Olá! Hoje, nosso personagem será de Cavalcante. Pintor brasileiro, Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo nasceu no Rio de Janeiro a 6 de setembro de 1897, falecendo na mesma cidade a 26 de outubro de 1976. Filho de Frederico Augusto Cavalcante de Albuquerque de Melo, membro da tradicional família pernambucana Cavalcante de Albuquerque, com Rosália de Sena, cunhada de José do Patrocínio, um grande abolicionista brasileiro. Frequentando o Colégio Pio-Americano aprendeu piano com Judith Levy, iniciando sua carreira artística em 1916 ao publicar charges políticas na revista Fonfon, famosa publicação de caricaturas políticas e pinturas de gênero, comprometida com a descrição de cenas corriqueiras, da vida diária. No mesmo ano expôs no Salão dos Humoristas uma série de ilustrações sobre a balada do Cárcere de Hidin, de Oscar Wilde. Em 1917, começa a pintar influenciado pela Art Nouveau. Já em 21 se muda para São Paulo, participando como um dos principais componentes da Semana de Arte Moderna de 1922, quando expõe no Hall do Teatro Municipal de São Paulo, viajando dois anos depois para Paris, onde corre influências cubistas dos pintores Picasso e Braque, frequentando a Academia Hanson, e conhecendo intelectuais franceses como Leger, Matisse, Henriques Satie e Jean Coquetot. Expôs em diversas cidades como Londres, Bruxelas, Berlim e Amsterdã. Quando na Itália se torna admirador do pintor renascentista Tiziano. Já em 1929 cria os dois primeiros painéis modernos do Brasil para o Teatro João Caetano, em que define seu estilo e sua temática pessoal de um cubismo adaptado a curvas barrocas e motivos populares, como o samba e o carnaval. Em 32, funda com Flávio de Carvalho, Antônio Gomide e Carlos Prado, o Clube dos Artistas Modernos. Membro do Partido Comunista Brasileiro, sofre sua primeira prisão neste mesmo ano durante a Revolução Constitucionalista. No ano seguinte se casa com uma de suas alunas, Noêmia Mourão, e publica o álbum A Realidade Brasileira, uma série de 12 desenhos que satirizam o militarismo da época. Após a sua segunda prisão retorna a Paris, onde trabalhou, em 1938, na rádio Difusilm Française. Deste período, pinta várias obras de temas brasileiros como o Cene Brasilienne, de 37 e 38, localizado no Museu Nacional de Arte Moderna, na capital francesa, revelando a influência da pintura social dos mexicanos Rivera, Orozco e Siqueiros, apresentado em seu quadro Ciganos. Em 1953, juntamente com Alfredo Volpe, ganha o Prêmio Melhor Pintor Nacional na Segunda Bienal de São Paulo, e em 1956 o primeiro prêmio da Mostra de Arte Sacra, em Trieste. Em 1960, conquista a medalha de ouro da Segunda Bienal Interamericana do México. Em outubro de 1971, é realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo uma grande retrospectiva de sua obra. Também executou tapetes para o Palácio da Alvorada, em Brasília, como também joias para a firma Lucien, no Rio de Janeiro, além de se dedicar à escrita de dois livros de memórias, Viagem da Minha Vida, de 55, e Reminiscências de um Perfeito Carioca, de 64. Di Cavalcante, apesar da influência cubista, e às vezes, surrealista, é um dos mais típicos pintores brasileiros pela sua temática popular, que inclui o Carnaval Carioca, presente na obra Carnaval, de 65, Mulatas Sensuais, presente na obra Duas Mulatas, de 61, Paisagens de Subúbios Cariocas, presente na obra Rua de São Cristóvão, de 55, além de naturezas mortas com frutas tropicais. Suas cores vivas são as de um pintor dos trópicos. Sua arte coerente revela evolução, mas não transformações radicais, situando-o como um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vemos por aqui!